Esse é o quadro Laima Moura Responde e hoje falarei sobre a inovação da tradição. Ou seria a tradição da inovação? Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a Jornada Kung Fu e o que se trata a Jornada Kung Fu? É uma semana especial onde traremos conteúdos exclusivos e inéditos sobre o sentido amplo de Kung Fu. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais, ou não, não importa, você irá se beneficiar dessas estratégias para a sua vida. Para que você possa receber todas essas informações, cadastre-se no link aqui na descrição. E tem um detalhe, hein? Esta semana é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. A pergunta de hoje é de Bancai Zarac e que diz o seguinte Ótimo vídeo, Cicum. Poderia fazer um vídeo com mais detalhes sobre a inovação na tradição? Como o sistema se reinventa mantendo-se fiel aos seus princípios? O assunto me chama muita atenção. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Interessante aqui é que um sistema de Kung Fu, ele tem três fases. Chamamos de Salpou Lei. E é um sistema que já prevê uma inovação. Porque quando falamos de uma fase semi-estruturada e não estruturada, é porque ela está dando espaço progressivo para essa inovação. Por isso que, sim, há uma previsão para que haja essa inovação. Por isso que eu falo da inovação da tradição. Ou seja, a inovação, ela faz parte da tradição. E ou seria, então, a tradição da inovação. Ou seja, essa é uma tradição que acolhe a inovação. Tanto que quando nós falamos de sal, nós estamos falando de manter. Nós estamos falando de preservar o legado recebido. Mas já a segunda fase é uma fase de pó, fase de romper. Uma fase de inovar. Inovar por quê? Porque nós estamos avaliando aquilo que é válido ou não dentro da tradição. É uma ideia de análise. Lembrando que lise é quebra. A mesma quebra do pó. Para chegarmos, então, ao terceiro estágio do sistema, que é a inovação. Um sistema totalmente renovado. Um sistema totalmente trabalhado a partir dessa tradição. Por isso que é muito normal um sistema de Kung Fu ser manifestado de maneira muito distinta pelos diferentes praticantes. Principalmente aqueles que estão na fase Pô ou na fase Lei. Observe que o sistema de Kung Fu, ao contrário que muita gente pensa, não é a repetição do igual. Mas sim a renovação do semelhante. Então, todo mundo, de fato, no Kung Fu, não fará igual. Não existe praticamente um movimento que todos façam igual. Por quê? Porque esse movimento terá a sua particularidade. Terá a sua maneira única de ser feito. E com isso, então, nós temos a inovação. A inovação vem do quê? Das diferentes experiências que cada um passa. Tem influência do meio ambiente. Tem influência da cultura. Obviamente que o Wing Chun, praticado, por exemplo, no Brasil, ele tem suas influências, que é diferente, por exemplo, na China. Quer seja a China atual, quer seja a China do passado. Então, existem diferenças dentro da própria China com relação às pessoas, momentos históricos e também com relação ao local que está acontecendo. Se é no Norte é uma coisa, se é no Sul é outra. Em outras palavras, as condições geográficas também influem. E toda essa composição te leva a um processo único, inédito, que caracteriza, então, a arte. Então, quando falamos de uma arte marcial, nós estamos falando de uma arte que se manifesta de maneira única e inédita, que nada mais é do que Kung Fu. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. Faça questão que você participe da nossa comunidade, porque, afinal de contas, ela está crescendo graças a você. Espero você no nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Se inscreva no nosso canal.